A descida do leite é um processo hormonal, independe se você teve um parto normal ou cesárea. Eu acho que uma mulher que teve uma cesárea, o que ela precisa tentar fazer, tentar garantir, conversar isso antes, inclusive com os profissionais que estão assistindo ela no parto, é que o bebê vá ao seio o mais rápido possível. Então, assim, quanto antes esse bebê estiver no colo da mãe, é melhor. Se puder fazer isso mesmo no momento ali do nascimento do bebê, na mesa de cirurgia, ótimo. Então, isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes o bebê que nasce de cesárea, ele acaba indo para a incubadora, fica mais tempo na incubadora, por uma série de motivos, porque a mãe precisa ser recuperada da cirurgia, etc. Então, isso é muito ruim, o ideal é que ele vá mais para perto da mãe o mais rápido possível. Agora, tem que cuidar também das questões emocionais, porque muitas vezes o que acontece é que se a mulher queria muito esse parto, se ela esperava ter um parto normal, ela fica realmente muito abalada com a cesárea. Então, às vezes, isso também prejudica. Obrigada. 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 Obrigada.